Cristaline Caverns, a Jewel de Hoxhsus! Eu vou manter o clássico! Isso é isso! Apenas o Dreadnought vai, ou nós enviamos outro Dwarf. Você vai estar em seu próprio lá, faça isso. Eu não tenho sentido. Eu não tenho sentido. Armadura. Temos muito deslizamento para a parte do suporte. Faça algo. Vou até a frente. Desenvolvimento! O escaneiro acabou de abrir como um árbitro de Natal! Temos uma espalha que vem! Eu vou com a arma dessa aqui, eu acho que ele estava com o boomerang e estava muito bom, queria pegar o boomerang de novo. Eu vou pegar o boomerang. Eu vou pegar o boomerang de novo, só aqui eu vou pegar o boomerang do boomerang. Eu vou pegar o boomerang de novo. Eu vou pegar o boomerang de novo. Tem uns bichos que explodem e que morrem e você ganha uma cara de XP Gente, espinha Mais dano, mais dano Vida máxima, vida máxima, não, pra frente Bora, 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 bora Oxi, eu subi nível enquanto eu passava pro negócio Ganho XP 18% Vamos nesse aqui Esse aqui e esse daqui Põe esse aqui de aumentar dano pro furante o dano Como é que você parece? Load up and get going, miner We have quotas to fulfill Maybe we're not gonna die after all Jades Já disse Vámonos detectados, se preparar, ele vai com você brevemente. Comprar parte ative, localize a LZ e prestar para acação. Segura, segura, segura! Amei tem que receber de sub-nível. Esse aqui dá dano enquanto toma dano. Vou dar descarga aqui. Vou dar descarga! Vou dar descarga! Vou dar descarga! Esse aqui dá tudo! Descarga! Você conseguiu um objetivo em um tempo de recarga. E. Descarga! Amei, 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 amein. A Boomiji got nada. Vou dar descarga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite, tudo bem? O jogo é muito bom, tio. Não tem como não. Muito divertido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo é muito bom. E... Pegar a granada. O jogo é muito bom. Todo mundo sabe disso. Você sabe o jogo, Miner. Fulfil seus objetivos. Vamos sair daqui. Esse minério demora para cá para pegar. Até pegar já era o começo aqui para ganhar tempo. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Poder. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. O jogo é tão bom. Pelo amor de deus, deixa eu passar aqui Você mata um desses que explode, ele tá bom Vida máxima, vamos, vamos, vamos Vida máxima de novo Tô logo o mineiro mais chato de quebrar, tá no negócio que eu tenho que quebrar Uh... Atirem um explosivo, explosivo O scanner só se levantou como um árbitro de Natal, temos um espelho que vem Vamos mostrar a eles o que joga! Ai fodeu tudo! Aumenta a cor recebida, eu vou achar uma boa agora. Chega de dano crítico. Boomerang, Boomerang, Boomerang é top. Preciso de cristal de vida agora, cristal de vida, em qualquer lugar. Aqui, 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 o bicho está comendo aqui. Me sinto muito melhor agora. Tem outro em algum lugar, olha o outro. Aqui, 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 esse aqui está mais de boa. Pega esse, pega esse, pega esse, rápido, rápido, rápido. Passou aqui, bateou, passou, deixou os bichos vim. Trocando tolas... 2 xp voou para trás, ai é foda, não tem nem um imã nessa porra vamos poderar o boomerang, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos dar a cura de leve, vamos dar de recarga aqui, vamos dar de liberação e é isso cogumelo, cogumelo ai eu gostei, essa visão da mineração ta top e aí 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 é e aí e aí Os explosivos são os aliados Da volta, da volta, da volta, da volta O velho switcher roll Pega XP que ficou para trás Algum era que faltou XP, XP, XP XP absurda Potência, potência Explosões de granada agora causam dano ao terreno Não, eu quero que ela se dividiu Dano crítico A chance de encontrar a Nita Quando eu melhorar o critico de pedra Pode ser, pode ser Pega essa XP aqui Bingo! памpe Espere Tchau Espere 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 Vão, 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 vão Não, 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 não Mineração... Recarga... E a gente tinha acabado. Agora o ultimo. Esse é um Elite? Vamos ver se eu não posso destruir esse grandão aqui. Tem uma chuva aqui. Tem um Ima ali atrás, mas não vou pegar Ima ainda. Tem uma chuva aqui. Tem uma chuva, tá? Tem uma chuva, né? Tem uma chuva. Tem uma chuva aqui. Tchau, tchau. Esse é o link. O que é isso? O que é isso? Mais dano, mais dano. Ah, agora chega. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ganhar aqui quando você toma dano... Pode ser, pode ser. Não tem nenhum bicho que explode na vida me ajudar. Não tem nenhum bicho que explode na vida me ajudar. O que é isso? O que é isso? Ele precisa estar no meio. O que é isso? Não tem nenhum bicho que explode na vida. O que é isso? Acabou, calma aí Acabou o modo easy Ah mano, o bicho pula distâncias incríveis Como é que eu esquivo isso cara? Não esquiva, você tem que ficar longe pra caralho Estou me sentindo muito melhor Estou me sentindo muito melhor Agora é o meu color favorito Fica isso bicho Certo, eu vou pegar Isso vai acontecer Estou tentando tentar isso Agora vem vocês explosivos Não dá pra esquivar assim Tá, moleque Caralho velho Tentei esquivar ali voltando o caminho Mas dá não O bicho tanca pra caralho Tá bom Classe 9, atirador Vamos dar ali Calma aí Calma aí A gente vai testar o atirador agora Na verdade mineração sempre é uma coisa que a gente precisa É isso É muito brilhante aqui Vamos testar o atirador Especialista em armas Para cada 100 projetos disparados você atira 8 projetos altamente fortificados em todas as direções Dá essas armas do tipo projétil Atire uma arranjada de balas na direção para a qual você está virado Ok GUNNUT? Por que sim! Obrigado por te ver! Temos um minigão E é mais lento Eu sou um melhor dwarf do que ontem A gente vai testar o atirador agora A gente vai testar o atirador agora A gente vai testar o atirador agora Eu sou um melhor O aplaudige é bloqueado, por favor descanse mais Atenção de fogo, se prepara, ele vai estar com ele brevemente. Ever gonna get old Isso é um herói raro Cão, não die Muito bem-vindo, obrigado Eu vou pegar Muito caro Esse é o melhor Enquanto eu recargo mais 100% de armadura Não, eu quero esse aqui, um anão de balada É muito fácil Se parece bem, ele cria melhor Todo mundo sabe isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por me matar Bem-vindo Desculpa Vamos voltar nessa outra presa Foi tentador, admito Esse é o melhor Estão mexendo no sá de aqui não Estão mexendo no sá de aqui não Acho que ele subiu Ah, eu preciso usar o movimento Com certeza Mais dano, seja bem-vindo É isso! É para mim! Você tem o que fazer e nos encontrar. Você tem seus objetivos. Danger and darkness! Vamos lá! Esse jogo aqui do Caixaria sabe bem do que? Multiplayer local. Tem poucos jogos de multiplayer local hoje em dia. Não que eu tenha alguém para jogar comigo, mas... Esse jogo é a cara de multiplayer local. Um metal-slug da vida. Os caras lutam para sua vida. A coisa que o Swarm está chegando. O que você tem? Você tem um trabalho. Você tem um objetivo. Você tem um trabalho de trabalho para enviar o parque de alimentos. Esse jogo é claro para a força de alcança. Você tem o que fazer? Isso é um ataque de alcança. O que é o Seven Days? Não, não. Ficou para cima, amigão. O ZOMBIS Mas o game play dele é pegar do que? O ZOMBIS 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 O que é isso? Não tem IMA nenhum, então foda-se. Pode jogar em galera, o game de Builder Base, então seria tipo um... como é aquele jogo lá? O Project Zomboid? Não, o Project Zomboid é outra coisa. Como é o nome? They are Billions, que é de ATS. Seria tipo um desses. Eu não tenho suficiente dessa coisa rara. E aí George, os bonitos. Pelo menos o primeiro mapa tem que acabar hoje, ele está de honra. Eu não sei que estou jogando mal, mas as vezes eu fico preso e não tenho o que fazer. Não vá por aqui. Eu posso usar isso. Espera aí que eu estou tentando ler, mas é difícil de concentrar as duas com o mesmo tempo. George, só uma segunda. Eu vi que você não era inscrito no canal, mas não dá para fazer só nos comentários. Não dá para dar uma pulsa. Uma playlist minha? Ai meu Deus. Nossa, se eu tivesse explodido tudo atrás, ela ia ser perfeito. Nossa, apareceu a votação para você sem você nem ser inscrito. Estranho. Estranho. E aí Dorga Não ... sou eu, e se eu tire a Garant. Estranho. O único zangijão de Total War, eu tenho um zangijão da SME também, então foi um pouco difícil, depois eu mandei meu cara para zang, para tentar desvincular o cara da SME. Um grande zangijão detectado, Bacobin se prepara. Calma aí, calma aí, é aqui, é aqui, é aqui, virou, vai tomar a galera ali. Libera o personagem para o nível de conta, eu liberei esse aqui agora. O atirador, o cara que tem a minigun. Esse aqui é para Carl, matou, sim! Calma esse tiro, vou usar de recarga, tamanho do pente, não, esse aqui, vou usar de recarga. O pente já é mais suficiente, só. Tá, eu ponho aqui, prontidão. Tu deixou ir para trás? Aí é foda o meu padrão. Isso faz minha vida melhor. Oh, sim, agora estamos falando. Revolver pesado, atira grandes amigos que matam inimigos, hã? Grandes amigos que matam inimigos? Quero ver esse aqui. Eu vou ir com o hand cannon. Um upgrade legendário. Como não? Esplode, seus malditos. Esplode, seus malditos. Estou dando um bicho para quebrar a zona ali para mim, velho. Estou dando um bicho para quebrar a zona ali para mim, velho. Eu vou deixar mal o Supply Pod. Está vindo. Está vindo. Olha o hit kill. Pum. Hehehehehehe. Coletários com o vermelho aumenta sua vida máxima em 2. Isso é ótimo. Calma, estou saindo, estou saindo, deixa eu pegar XP. Vamos ver. Aumenta o hit kill é 45%, vamos lá agora. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Beleza, beleza, beleza. Posso dar de recarga mais ainda, gosto. Mais dano. O primeiro é o upgrade que eu estava procurando. O melhor bicho é o chute, e o trabalho para ser feito. Fique para ele, Miner. Espero que seja mais fácil. Deve ser da hora. A pior missão é o pior minério para pegar. Cadê essa giromba? A, o da torreta. Mano, o da torreta deve ser legal mesmo. A, o da torreta deve ser legal mesmo. Vendo ali dependendo da bicho, consegue ficar parado e matar tudo de boassa. Estou percebendo isso também, mano. Teve umas horas no primeiro mapa que eu fechei um corredorzinho. Você é louco, eu fiquei parado e metralhando tudo, e estava matando. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ai, velho, eu me fudi muito, cara. Nossa, vou ter que fazer a play. A play mais playzada de toda a história da sociedade desse jogo, velho. Nossa, velho. Calma aí, velho. Calma, respira, vai dar tudo certo, mano. Ah, atira! Atira! Atira mais! Atira mais! Mais, mais, mais! Tira, motherfuck'voc'ah! Puta que puta, tá vindo mais ainda! Meu Deus do céu, hein? Saiu da frente, satanás! Nossa, como é que eu saí disso? Achei finalmente o melhor que precisava Achei finalmente! Eu sou um novo inimigo! Isso funciona! Eu quero isso! Achei! Caramba, que agonia! Eu não posso conseguir mais de essa coisa rara! Achei! 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 Mantenha o Ima lá atrás! Não acredito nisso! Mantenha o Ima lá atrás! Danos de crítico! Cadência! Achei! 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 Eu sou um novo Dwarf! Achei! Eu estou pegando as maneiras do começo conforme estou jogando! É que você só ganha os prêmios quando você morre! Achei! Eu estou achando uma terapia tão boa quanto o Doom! Eu não vou mentir não! Mas é esse bicho dessa parte que eu achei dificílimo! Vai esquivar as coisas dele! Nossa! É lá embaixo! Eu estou pegando a terra! Eu estou pegando! O que é o que é o que é? Volte para o inferno! Pensa porrinho Não me dão dinheiro daqui pelo amor de deus cara Então o plano é esse, melhor supply pode ir Pensa porrinho 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 Agora vou passar ali embaixo, pegar aquele imã E a gente vai pro supply Pensa porrinho Pensa porrinho Pensa porrinho Pensa porrinho Pensa porrinho O que é o朋友 que a gente quer ter things Ah não mano, eu vou morrer cara, eu vou morrer muito Sai da frente Ah não, por causa da explosão, por causa da explosão Meu Deus, quebra pelas que falta aí É agora, está tudo livre, é agora, ele vai pular em mim Ele vai pular em mim Tá, não dá hit kill, mas machucou Ele sentiu, ele sentiu Mano, não consigo virar minigamp esse bicho não, se eu parar de correr O pull dele me acerta Tá, vou na moralzinha mesmo aqui no safe Safe games play Sem arrependimentos Vamos buffar na sniper, porque a sniper está dando dano nele, eu acho É, pede de desacelerar os inimigos para a gente tomar dano É, pede de desacelerar os inimigos para a gente tomar dano Eu estava mal bem naquela round, mas deu problema na live lá Eu estava com o boomerang, estava maravilhosa Aí o PC explodiu Bom, vamos lá Um segundo private relatório, só para nesse tempo do王 Está repetindo Um segundo vozer em casa por B Jamie 선ce Safe congelo Ela vai mudar minha vida Tá funcionando e a gente continua, tá funcionando e a gente continua, confia! A parte boa é que nenhum bicho consegue ficar na minha frente, então dá para correr tranquilo. Esquece o que eu falei, esquece o que eu falei, nossa senhora eu morri! Que porra é essa? É teve nada aqui agora velho! Por que foram isso velho? Pelo amor de Deus! Diem, Motaça! Toclaaaaar! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sem sobreviventes! Fui! Impressivo, Miner! O Dreadnord nunca sabia o que ele era! Caramba! Um milhão de dano com a arma! Caramba! Um milhão de dano com a arma! E aí 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 E aí